Olá, queridos amigos! Havia chegado a hora de lhe partir. Jesus anunciou que seu ministério na terra estava chegando ao fim e sua partida estava próxima. Ele compartilha palavras de despedida com seus discípulos, oferecendo-lhes consolo e orientação ao caminho ou no caminho que deveriam seguir. Em meio à incerteza e ao temor dos discípulos, Jesus lhes assegura que, apesar de sua partida, ele não os deixaria sozinhos. Em meio à tristeza, ele disse, virei outra vez. Este capítulo revela o profundo amor e cuidado de Jesus por seus seguidores. Tomé lhe disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Então Jesus respondeu, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim, em verso 6. Ele se apresentou como o caminho a ser seguido. Não se tratava de conhecer métodos, recursos ou outras coisas, não. O propósito dessas palavras era tornar conhecido que a essência de tudo é Cristo. Sabe por quê? Ele era o caminho ao tempo em que Atão vivia. Quando Abel apresentava a Deus o sangue do Cordeiro morto, representando o sangue do Redentor. Cristo foi o caminho pelo qual patriarcas e profetas foram salvos. Ele é o único caminho pelo qual podemos ter acesso ao Pai. Filipe, então, vai até Jesus e pede que ele mesmo mostre o Pai. Indicando um desejo de conhecer Deus profundamente, a resposta de Jesus é reveladora. Estou aqui há tanto tempo convosco. E não me tem desconhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. Verso 9. Essas palavras de Filipe possivelmente trouxeram tristeza a Jesus, porque tanto tempo havia se passado e eles não haviam entendido quem ele realmente era. O próprio Jesus era a expressão do amor do Pai. Portanto, conhecer a Deus por meio dele e entender a verdadeira natureza da relação entre o Pai e a humanidade devia ser o maior anseio dos discípulos e também da humanidade, hoje em dia. O povo estava angustiado, pois seu rei estava prestes a partir. O homem que havia mudado a vida de todo mundo estava prestes a morrer. O medo de escolher um caminho errado e viver à deriva era intenso. No entanto, do coração dos discípulos veio um raio de esperança, pois eles não estariam sozinhos, mas um consolador estava chegando. O Espírito Santo que guiaria, corrigiria e dirigiria a humanidade até a eternidade. Esse lindo capítulo destaca o amor incondicional de Jesus por seus seguidores, seu papel como caminho até o Pai e a promessa de consolo e direção mediante o Espírito Santo. É um lembrete do profundo cuidado de Deus pela humanidade e de sua presença contínua em nossa vida. Amigo querido, hoje eu convido você a participar do cuidado que Deus quer ter com você. Aceita? Benção para você e sua família no dia de hoje.